E aí JR, por essa ninguém esperava Tô de iPhone Black, kit crocodilo red Dei perdido na amante só pra desbaratinar É nóis que cês preferem, os que vêm da zona leste Sabe que é diferente Da ponte pra cá é nóis mesmo que toca as carenada Que dá risada do perigo e não liga pra nada Menor do coração gelado, dá cara de tralha Rodeado mesmo daquelas que não vale nada Nóis vale tudo, tudo que cê quer nóis proporciona Tô vai lá, bota uns peitos só pra ver se me impressiona Papai Noel chegou mais cedo, mas não se emociona Se encher meu saco, sabe que nóis abandona Bye bye Ô bebê, passa seu pix Vai lá pôr as porcelana no Dr. Felipe Vai sorrir mesmo até se você tiver triste Porque sabe que no bolso o cartão é sem limite E o VV paga Ô bebê, passa seu pix Vai lá pôr as porcelana no Dr. Felipe Vai sorrir mesmo até se você tiver triste Porque sabe que no bolso o cartão é sem limite E o Visa paga Ô bebê, passa seu pix Vai lá pôr as porcelana no Dr. Felipe Vai sorrir mesmo até se você tiver triste Porque sabe que no bolso o cartão é sem limite E o VV paga Tô de iPhone black Tô de iPhone black, kit crocodilo red Dei perdido na amante só pra desbaratinar É nóis que cês preferem Os que vem da zona leste Sabe que é diferente Da ponte pra cá é nóis mesmo que toca as carenada Que dá risada do perigo e não liga pra nada Menor do coração gelado, dá cara de tralha Odiado mesmo daquelas que não vale nada Nóis vale tudo Tudo que cê quer, nóis proporciona Tô vai lá botar uns peitos só pra ver se me impressiona Papai Noel chegou mais cedo, mas não se emociona Se encher meu saco, sabe que nóis abandona Bye, bye Ô bebê, passa seu pix Vai lá pôr as porcelana no Dr. Felipe Vai sorrir mesmo até se você tiver triste Porque sabe que no bolso o cartão é sem limite E o Visa paga Ô bebê, passa seu pix Vai lá pôr as porcelana no Dr. Felipe Vai sorrir mesmo até se você tiver triste Porque sabe que no bolso o cartão é sem limite E o VV paga Ô bebê, passa seu pix Vai lá pôr as porcelana no Dr. Felipe Vai sorrir mesmo até se você tiver triste Porque sabe que no bolso o cartão é sem limite E o Visa paga Ô bebê, passa seu pix Vai lá pôr as porcelana no Dr. Felipe Vai sorrir mesmo até se você tiver triste Porque sabe que no bolso o cartão é sem limite E o Viver Paga Dois iPhone Black